Música Louvado seja o Divino Pai Eterno e Nossa Mãe, a bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Tudo bem com você? Espero que sim. Se as coisas não estiverem indo muito bem, está na hora mesmo de rezar, porque a oração é a nossa força e é a solução para todos os nossos problemas. Quem reza se salva, quem não reza se condena. É a palavra de Santo Afonso que nós procuramos buscar e levar a bom termo, para que assim nós possamos encontrar uma motivação a mais para a nossa vida de oração. Que bom rezar com você. Hoje estamos unidos. Você que pela primeira vez está aí sintonizado conosco, entrou em contato pela TV com essa obra de evangelização, está na hora de você conhecer um pouco mais a Associação Filhos do Pai Eterno, a devoção a Deus Pai. Entre em nosso site, em nosso portal paieterno.com e conheça toda essa obra maravilhosa de evangelização que nós realizamos a partir do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E é claro, se você também já conhece a obra e deseja se associar a tudo isso, faça parte entrando em contato conosco pelo 623506-9800. Nós aguardamos o seu contato. E é claro, pedimos que você também prepare o seu vídeo, se você não tiver aí receio de mostrar o seu rosto e a sua fé diante da TV Pai Eterno para todo mundo, porque pela internet também nós estamos alcançando o mundo inteiro. Reze conosco um mistério muito simples, um Pai Nosso, 10 Avemarias e 1 Glória ao Pai. Você pode convidar pessoas para rezar com você, ajudando você a responder as orações. Tá bom? Aí você vai gravar no seu celular deitado, na posição horizontal, e vai enviar para o e-mail tercodafamilia.tvpaieterno.com.br Lembrando que na palavra terço não tem o cedilho. Tá bom? E vamos continuar unidos pedindo a graça de que esse santo texto de hoje nos ajude também a aumentar a nossa fé em tempos difíceis. Vamos rezar colocando o nosso terço empunhado em nossas mãos, a nossa arma contra todo o mal também, a nossa defesa. Quem traz consigo o seu terço, cada dia vai poder rezar mais e pedir mais graças a Deus sobre todos os males que você muitas vezes tem que enfrentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos pela intercessão de Maria Santíssima a quem nos dirigimos as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências anexas a esta santa devoção. Pedimos também, como intenção principal, pela beatificação do venerável Padre Pelágio. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, filha predileta do Pai Eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Mãe admirável de Deus, Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, esposa imaculada de Deus, Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Olha, vamos então com muita piedade, agora, rezar, contemplando, o primeiro mistério luminoso. E é claro, vamos conhecer, a palavra de Deus, que faz referência a esse mistério. Primeiro mistério, batismo de Jesus no Rio Jordão. Logo que Jesus saiu da água, viu o céu se rasgando, e o Espírito, como pomba, desceu sobre ele. E do céu, veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti, encontro o meu agrado. Sandra de Santo Amaro e Jura Hilton. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, mãe, entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoado, livrai-nos do fogo do inferno, levai-nos todas para o céu, e socorri principalmente as que mais precisarem, da vossa divina misericórdia. Nossa Senhora da Purificação, rogai por nós. Muito obrigado pela gentileza de ter enviado o seu vídeo rezando conosco. E é claro, você pode fazer outras vezes, você que ainda não fez, envia o seu vídeo rezando um mistério. Muito simples, um Pai Nosso, dez evanguarias e um glória ao Pai. Agora vamos contemplar o Segundo Mistério Luminoso. Segundo Mistério Auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná Faltou vinho e a Mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. A Mãe de Jesus disse aos que estavam servindo Façam o que Ele mandar. Meu nome é João Simão Neto Sou da cidade de Suzano, São Paulo E vou rezar uma dezena do texto Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Seu nome Venha a nós o Vosso reino, seja feito com a Vossa vontade Assim na terra como no céu e o pão nosso de cada dia que lhe dá hoje Perdoa-me nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido E não me deixe cair em tentação, mas livrar-me, Senhor, de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores E agora, na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ô meu bom Jesus, perdoaram-me, lábio do fogo do inferno Levaram-me toda para o céu e socorrer principalmente as que mais precisarem Isso mesmo, louvado seja o Pai Eterno Que bom conhecer mais pessoas que estão empenhadas em nos ajudar a evangelizar Deus lhes pague Agora vamos contemplar o terceiro mistério luminoso Terceiro mistério Jesus anuncia o reino de Deus Jesus andava por toda a Galiléia Ensinando em suas sinagogas Pregando a boa notícia do reino E curando todo o tipo de doença e enfermidade do povo E a fama de Jesus espalhou-se por toda a Síria Olá, me chamo Rosana, sou da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso nome, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é conosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre, amém Muito obrigado Vamos continuar firmes na presença do Pai E é claro, segurando firme também na mão de Nossa Senhora Agora, o quarto mistério luminoso Quarto Mistério Transfiguração de Jesus Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João E os levou sozinhos a um lugar à parte E se transfigurou diante deles Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas Como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não vos deixais cair em tentação Mas livrar-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sou vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, que seja agora e sempre Por todos os séculos dos séculos, amém O meu Jesus, perdoai-no Livrai-no do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente aquelas que mais precisai Olha só, como Deus é bom Como o Pai Eterno nos dá a graça E pela criatividade, como foi feito agora Esse novo formato do terço da família FIP De conhecermos pessoas maravilhosas Que já rezavam o terço conosco E agora nós podemos conhecê-las Pelo envio dos seus vídeos Você também deve enviar o seu Estamos aguardando para que você reze conosco aqui Agora vamos para o quinto mistério luminoso Contemplar a palavra de Deus Que nos ajuda a meditar esse mistério Quinto mistério Instituição da Eucaristia Jesus tomou um pão E tendo pronunciado a bênção O partiu Distribuiu a eles e disse Tomem, isto é o meu corpo Em seguida, tomou um cálice Agradeceu e deu a eles E todos eles beberam Nós somos a família Sultana Ivo Sultana Minha mãe Alzira Sultana E eu, Wagner Moramos em Cascavel, Paraná Nós estamos aqui para rezar Uma dezena do terço Pedimos ao Divino Pai Eterno Que acabe com esse vírus Coronavírus Que está espalhado pelo mundo inteiro Com sua misericórdia Ilumine que todas as famílias Sejam protegidas Pai nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós, o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ó Pão nosso de cada dia Nós dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Marisai do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores A glória e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita o fruto Do vosso vento Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor e convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós E bendita sois vós Bendita sois vós Amém 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 Deus lhes pague sempre tomarmos debaixo de vós poderoso amparo e para mais vos agradecer, nós vos saudamos dizendo salve rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos, degredados, filhos de Eva a vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas eia pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, amém muito obrigado você que está rezando conosco vamos agora pedir com muita fé pela beatificação do venerável Padre Pelágio oremos, ó divino Pai Eterno, que concedestes ao venerável Padre Pelágio o dom de anunciar o Evangelho aos pobres, doentes e abandonados concedei-nos seguir seu exemplo de dedicação e invocá-lo como nosso modelo e protetor logo que a Santa Igreja oficialmente assim o declarar também vos pedimos a graça que mais necessitamos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, amém eu gostaria de lembrar o quanto a devoção ao venerável Padre Pelágio está crescendo você tem alguma graça que você já recebeu ou mesmo um milagre de uma cura extraordinária pela intercessão, por você ter invocado o nome e é claro também o poder que o Padre Pelágio tem de curar doenças pela força do Pai Eterno que você envie também para os nossos meios os nossos canais de contato que podemos receber o seu testemunho muito obrigado mesmo de coração deixo agora uma bênção especial para que você continue firme na sua fé pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo amém muito obrigado até o próximo Terço da Família Fipe na graça do Pai e no amor de Nossa Senhora Tchau Tchau e aí Legenda Adriana Zanotto